E aí tá onde eu falei pra tu que eu tô baladão pra esse cara, esse Ronald aí, puta que pariu, ó, da última vez aí, da última vez daquela live ali, ó, porra, o, tá ligado o Igor, o Igor saiu daqui, porra, eu tô baladão, agora ele tá fazendo aqui, gente, né, essa porra de Rússia, 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 a cabeça do meu pau, tô quase no cu, tô baladão, calma o que, cara, eu tô baladão com ele, porra, quando ele chegar aqui ele vai ver, ele vai ver quando ele chegar, quando ele chegar aqui ele vai ver quem é o homem aí dessa porra. Cheguei, ô, filho da puta, qual é a tua aí? Oi, patrão, tá maluco? Pô, aquele churrasquinho que tu fortaleceu tá maneirinho, pô, tá ligado, não? Pode crer, eu sou o mau patrão por acaso? Não, não, claro que não. Beleza, da última vez eu paguei churrasco pra vocês, cara, tá certo que todo mundo foi embora, dentro daquela live lá? Até, até confesso que eu tava boladão aqui, ó, até joguei meu livro fora, mas agora que eu paguei esse churrasco, vou até voltar ali. Tá, beleza, agora que eu, vocês, beleza, eu vou prestar atenção no que vocês estão dizendo daqui pra frente, na opinião de vocês a respeito sobre, não falar muito sobre política. Ai, patrão, esse, o Russell aqui, ele foi o quê? Ele foi, ele foi piloto? Ele foi o, ele foi um filósofo, cara, foi um filósofo sobre política. Então, vou, vou dar o papo pra vocês, mas eu vou ouvir vocês e agora que o falha aí, ó, o falha aí tá, tá mudando, tá mudando demais, o Igor meteu o pé, só por causa dessa parada aí. O bagulho do Igor, o que eu tô lá, não, meu? Eu decidi... Mas é agora que eu lembrei aquele fortalece dos churrasco, tá tranquilo, não, descanse da porra. Agora eu vou mudar de vez, agora a gente vai fazer toda uma temporada a respeito de um político que a gente vai fazer pra, pro falha de caráter, beleza? Não, tá tranquilo, né, patrão. Isso porque eu me amarro na opinião de vocês. Então, o Igor meteu o pé no projeto do falha de caráter. O falha de caráter começou com uma ideia de fazer disquetes capológicas, caralho. Só que eu e o Jonathan, principalmente, a gente sempre estudou filosofia e política. Então a gente sempre se interessou por isso e não saber como começar. Ano que vem vai ser eleição. Nosso projeto, que vai ser daqui pra frente, tem teses, tá ligado? Foi baseado numa conversa que eu tive com o Jonathan, a gente conversou sobre a história do Brasil, todo o processo que aconteceu. Pro brasileiro médio, não vou dizer que tem algumas pessoas fora da curva, tipo eu, como o Jonathan, tem outras pessoas que tem por aí, tal, não sei. Ele sempre foi maria, vai com as outras, vai saber. Então, a gente não me olha assim, mano. A questão é que, tipo assim, a gente tem teses a respeito do país e a gente tá querendo fazer uma breve explicação sobre o que tá acontecendo. Beleza, ano que vem vai ser a eleição entre Lula e Bolsonaro. A gente sabe que qualquer terceira opção que surgir vai vencer porque ninguém tá querendo mais essa porra. Mas o que acontece? Precisamos saber da estrutura, tá ligado? Por que que o brasileiro pensa dessa maneira? Por que que o grande líder é o grande líder do caralho, tá ligado? Porque todo mundo é meio assim, gosta de seguir alguém pelo nome da pessoa e não pelo que ele faz de fato. Entre outras coisas, é por isso que o Falha de Caráter começou a juntar material pra criar um personagem fictício. De alguém que vai se perder na personalidade dele, original, do sentimento dele querer. Na verdade, ele é motivado pra querer ganhar pra caralho. Então, ele vai entrar no sistema e ele vai se corrompendo. E a forma que ele vai se corrompendo, ele conquista pessoas e as pessoas vão achar que ele é o fodão, que ele é o cara do caralho. Com uma forma de você ver que quem tá na eleição hoje, começando agora, ele faz isso no mesmo processo. Ele tem uma ideia, ele corrompe a ideia, se torna um cara pica e todo mundo adere a ele. Porque se construir uma imagem é uma ideia de marketing, tá ligado? E a gente tá querendo quebrar essas ideias dentro desse contexto, sacou? Então, tipo, se você olhar pra gente e perguntar se a gente é direita ou esquerda, você nunca vai saber, de fato. Porque a gente reuniu o que é factual, o que é fato, não necessariamente ideológico. A gente tá batendo em tudo que bate na pessoa, tipo assim, ah, eu tenho um sentimento por alguma ideia. Tô coçando o saco porque tá foda, tá quase pra fora. A ideia é que, tipo assim, a pessoa tem muito sentimento, tá ligado? Por uma ideia política. Todo mundo tem uma ideia porque todo mundo vive na merda. Então, se eu disser pra você, bonito, joiado, mas ao mesmo tempo parecendo contigo, e eu falar que é só você votar em mim que eu vou fazer tudo pra você, você acredita em mim, correto? Por que não acreditar em mim? Se eu dei certo, eu sou capaz de você dar também, porque eu vou dar tudo pra você. Você não precisa fazer nada por você. Eu vou fazer por você. Então, Ronald, mas como a população, ela acaba sendo influenciada por esse sistema todo que você me falou? Eu não entendi muito bem. Muito boa pergunta, Jonathan. Do que se trata? A questão é, o povo nunca participou ativamente do poder desde o início da sua história. Pra começar, a gente foi colônia. Ou seja, não era um povo brasileiro. Não existia povo brasileiro. Tinha uns índios aqui. Só tinha uns povos nativos aqui. Esses povos foram escravizados. Vieram também de outras nações, outros escravos. E, de certa forma, quem acabou dominando aqui por muito tempo foi Portugal. Depois que surgiu o Império, porque a família real veio pra cá fugida. Então, nunca houve um projeto de nação de fato. Houve porque eles estavam aqui. Mas se eles não estivessem aqui, eles estariam cagando e andando. A república foi a partir de um golpe por causa do Marechal. Logo, então, ele nunca teve um projeto de querer alguma coisa aqui. Ele queria o poder. Muita gente queria o poder porque ficou puta, porque libertaram os escravos. Depois veio o café com leite, que também é um outro esquema. Depois veio o golpe de 64, que é um outro esquema. Chegou a República Nova, que é atual. Que é praticamente a mesma galera que ganha a cada quatro anos da mesma maneira. Mas o povo nunca participou ativamente do poder. Nunca teve uma revolução do povo. Sempre foram situações que um grande grupo dominava o outro grande grupo. E sempre um ficando em cima do outro. E sempre foi assim. Nenhum povo brasileiro, de fato, a massa conseguiu tomar o poder. Isso atrapalha. Segunda coisa. O Estado é opressivo desde o início da história dele. Ou seja, guerra de canudos, a guerra farroupilha, tentativa de tentar sair do país, é negado pela maioria das pessoas. Porque ninguém pode ter acesso à sua própria terra ou à sua própria liberdade. Todo mundo tem que ficar dentro da federação pagando imposto e alimentando o Estado. Se São Paulo sair agora do país, o resto fica sem produzir nada praticamente. Porque boa parte da economia do país está em São Paulo nesse momento. Que é uma grande metrópole mesmo. Então, de certa forma, todo mundo é obrigado a ficar grudado ao Estado. Não estou falando que deveria ser separado ou não. Estou dizendo que isso é um modo de se manter o controle da população. Terceiro. O fascismo. O fascismo realmente chegou no Brasil. Não é por causa do Bolsonaro. O negocio chama de Bolsonaro de fascista, só que ele, perto do Getúlio, é uma moça, tá ligado? Ou de outros caras, ele também foi uma moça. Ele é, tipo, é a mãe, tá ligado? Ele é uma mãe, tá ligado? Perto dessas caras. Porque o que acontece? A gente tinha uma cultura, e até o início do Império, ela foi cortada. Tudo que remetiu ao Império foi destruído pela República. Ou seja, a gente trocou todas as estruturas, desde capoeira. A gente não sabe o que é capoeira de fato, por exemplo. A capoeira atual, ela é diferente daquela que existiu na época. Hoje é muito mais uma dança, entre aspas. Só que tinham elementos muito diferentes quando era na época do Império e da Colônia, entende? É um exemplo de deixar a cultura mais branda e ser mais fácil das pessoas serem feitas de otárias. Para voltar no próximo retardado que aparecer com um texto bom. É assim que se trata. Se você vê alto da compadecida, o coronel lá, que é o dono da porra toda, tá ligado? Ele só dá a mão para o cara porque o cara fingiu que ele era letrado, que ele era pica, tá ligado? E ele controlava a cidade. Isso é a limite da época de cabresto, tá ligado? Ou seja, o Estado é opressivo. Ele te obriga a votar em opções. Agora, com a internet, essas coisas dão uma impressão maior de liberdade. Mas sempre são as mesmas pessoas e a mesma estrutura. De forma que é sempre a mesma coisa. A única coisa que muda é quem tá lá e o porquê tá lá. Mas, no geral, o processo sempre vai ser o mesmo. E é isso. Aí, mano, tá com aquela braba do jaca, do fundão, bolagona? Tá, vamos ver lá. Ah, ainda. Tá quanto? Patrão, se é todo mundo igual, por que ninguém se revolta? Tá 10 de conto, menina. Toma aí, mano. Ô, filha da puta, ó com o gel. Ó com o gel, caralho. Pô, até esqueci, desculpa aí, mano. Desculpa aí, tô despeito mesmo. Muito boa pergunta, Tauan. Sempre fazendo coisas corretas. É disso que se trata, amigo. Por que ninguém se revolta? As pessoas falam, ah, ninguém se revolta, ninguém se revolta. Mas o que acontece? Uma das formas que o Estado tem de te dissuadir dessas situações todas é botando você como... É terceirizar o problema, tá ligado? Todo mundo fica bolado pra caralho com a questão da extrema miséria, fica bolado em relação à corrupção, mas ninguém de fato quer meter a mão naquilo ali porque tem um a fazer, tá ligado? A situação é tão merda que você tem que trabalhar pra pagar suas contas e cuidar dos seus filhos. Você não tem tempo pra se revoltar. Pelo contrário. Se alguém demonstrar um mínimo de revolta, normalmente você passa uma visão de tipo, não, pera lá, não é assim, tá ligado? Pô, não, não é desse jeito não. Tá sendo radical demais. A questão não é ser radical ou não. A questão é saber se você tá certo ou não. Porque certo, você pode ser radical se você estiver realmente certo naquela situação. Mas o que acontece? A população em geral, ela não vai se manifestar porque ela sempre acha que outra vai fazer por ela. Entende? Ao longo da história, a gente sempre achou que votando em alguém ou deixando alguém tomar o poder, essa pessoa vai resolver o seu problema. Só que a história mostra também que a única pessoa que pode resolver seus problemas é você mesmo. Ao mesmo tempo, a gente tem um Estado que te coloca dificuldades pra você ultrapassar seus próprios problemas. De forma que você não quer se intelectualizar sobre um assunto, ou seja, o famoso de política não se fala, tá ligado? Porque é uma forma de se excluir da situação parecendo o bom moço, tá ligado? De religião não se fala, principalmente de pessoal que não estuda a própria religião que segue, mas diz que não pode falar nada. Porque é uma forma de parecer bom moço e não praticar, de fato, as coisas. E é disso que se trata. Todo mundo tá puto, todo mundo sabe a situação que tá rolando no país, mas ninguém mete a mão porque acha que outra pessoa vai resolver por ela. Então, falha, começou... A gente teve uma live em específico que o nosso amigão saiu por causa que a gente tava indo nesse caminho de pautas mais políticas. Não que seja política de fato, mas com situações desse tipo. Ou seja, falar de aborto, falar dessas paradas. Tem muita parada escrita em relação a isso. Só que a gente começou a seguir esse caminho e ele não quis porque política não se fala, entende? Porque é uma coisa que também é uma forma de sentimentalismo. Muita gente tem sentimentalismo pelo político por uma ideologia. Ou seja, se tirar essa ideologia dela, é como se ela perdesse o deus dela, entende? E Nietzsche tava certo, tá ligado? Em certos aspectos. Que quando a religião acabar, quando a ciência acabar, o final vai ser a política. É a última morada da esperança das pessoas vai ser a política. E o Ligo vai estar ali de pires na mão esperando alguém que responder tudo. E o falha é o oposto disso. A gente vai fazer um especial mostrando a corrupção política de uma pessoa pra atingir o poder. E esse é o nosso ponto. Então, patrão, eu entendi tudo que tu falou. A única parte que eu entendi é porque tu tá de calcinha. Essa pergunta é a mais fácil. É pra derrotar o patriarcado. Segue o Fálido. E agora o condicionário de escria. A repórter dos canudos foi um movimento decisório de pôr, tá ligado? Pra poder lutar pela liberação da cocaína no Brasil. E foi aquele bagulho que o patrão falou da repórter dos canudos, mano. Pode ir lá, menor. Caralho. Não é linda. Porra. O moleque é muito à frente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver.